Música Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Não deixa vacilar meu pé Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Não deixa vacilar meu pé Aquele que te guarda Não tos que deixará Aquele que te guarda Não tos que deixará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é peixe e guarda O Senhor é a tua sombra Em a tua direita O Senhor é peixe e guarda de Israel Ele guardará a tua alma O Senhor guardará E em todo o mar Ele guardará a tua alma Ele guardará a tua entrada Ele guardará a tua entrada Ele guardará a tua saída Ele guardará a tua entrada Ele guardará a tua saída Ele guardará a tua saída Ele guardará a tua saída Em mim Mas é porque ela convive E eu fico satisfeito Mas ela está completando Ela já fez duas vezes e vinte E agora ela está fazendo mais uma segunda-feira Então a mulher não gosta de dizer idade Só quem entende matemática vai saber E nós estaremos Completando amanhã Que é dezenove de abril Quarenta anos de casamento Quarenta anos de casamento Então esse evento também Fui com ele Nosso aniversário Quarenta anos não é quatro dias Nem quatro meses Nem quatro anos E sabe qual é o segredo? É que ela sabe me suportar Ela é um problema pra mim Eu sou um problema pra ela E sempre que a gente tem que resolver o problema A gente tem a forma E é por isso que a gente chegou até essa data Espero que todos que se casaram Que não chegaram ainda Possam chegar e possam superar Porque nós vamos seguindo Vai ter cinquenta, sessenta, setenta, oitenta Hoje é um dia em que nós estamos felizes E estamos comemorando aqui aniversário A presença do coral Os Enequias, o maestro Estava me devendo uma vida aqui Eu queria fazer a noite A gente não dá pra fazer a tarde Dá É um assunto muito interno Dá sim Queria trazer aqui pros meninos Ouvir E conhecer Inclusive eu quero fazer uma apresentação rápida Onde estão os residentes Os alunos residentes Fica em pé e bate a mão Fica em pé Nós temos dois 32 31 porque é um 31 A segunda-feira já está entrando Mais um é 32 E a gente vai da fila Está ganhando Eu quero convidar o Nós temos um coral aqui É Conjunto coral Liberta-se em Cristo E desafio jovem Por favor